A CIDADE NO BRASIL Vamos também fazer uma análise crítica do texto que nós aqui temos para ler e vamos perceber como é que nós vamos abordar as respostas da melhor forma. Eu aqui atravo-vos uma sugestão de resposta para vocês aproveitarem e, acima de tudo, para que vocês possam ganhar algum método de construção de respostas. Portanto, vamos passar aqui à análise do nosso poema. É um poema de Alberto Queiro, portanto um dos heterónimos de Fernando Pessoa, um heterónimo muito fundamentalista. Vamos ler com calma e depois vamos analisar então o nosso poema. Portanto, vou começar. O meu olhar azul como o céu é calmo como a água ao sol. É assim azul e calmo. Porque não interroga nem se espanta. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas no prado. Nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo. Mesmo se nascessem flores novas no prado e se o sol mudasse para mais belo, eu sentirei menos flores no prado e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é e assim é que é. E eu aceito e nem agradeço, para não parecer que penso nisso. Portanto, este é um poema que é muito ao estudo de Alberto Queiro. Se vocês já estudaram Alberto Queiro, já perceberam que é um heterónimo com ideias muito sentimentalistas. Portanto, ele dá primazia àquilo que se sente através dos sentidos. e despreza um pouco o pensamento e a sua racionalização. Portanto, é alguém que tenta sempre abordar o mundo e abordar as coisas através do sentido e não através do pensamento. E é um pouco isto que nós aqui vemos. Eu quero fazer aqui uma análise muito simples, estrofa a estrofa, do que ele está aqui a dizer. Portanto, o meu olhar azul como o céu. Reparem que ele está a fazer aqui uma comparação, usando o como, não é? Está a comparar o seu sentido, o sentido da visão, o seu olhar, com o céu. Um elemento natural. E reparem, não é só isto. Ele diz também que o seu olhar é calmo como a água ao sol. Portanto, estão a ver aquela água quando a água está calminha e bate o sol, o sol é refletido. Isso acontece quando a água é calma, não é? E ele diz que o seu olhar é calmo. É calmo como esta água que está ao sol. Portanto, uma comparação, uma não, várias comparações do seu olhar com elementos naturais e transparece a ideia de calma. E ele, por volta a dizer aqui em baixo, é assim, azul e calmo. O seu olhar é azul e calmo. E depois ele explica porquê. Porquê que o seu olhar é azul e calmo? Porque o seu olhar não interroga nem se espanta. Este não interrogar, ele quando diz isto, obviamente que o seu olhar não vai interrogar nada, não é? O que ele está aqui a dizer, basicamente, é que ele não interroga o porquê das coisas serem assim. Ele não interroga o porquê de ver as coisas como elas são. Portanto, ele não racionaliza. Ele apenas vê, ele apenas aproveita as coisas naturais e não se interroga. Não se pensa sobre isso. E por não se interrogar, obviamente também não se vai espantar. Porque ele não tem um olhar crítico para as coisas. É assim que Alberto Queiro é. Depois ele diz, se, ou seja, se por acaso eu me importasse, se por acaso eu pensasse e racionalizasse sobre as coisas, se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos pratos. Nem mudaria qualquer coisa no sol, de modo a ele ficar mais belo. O que isto significa? Significa que se por acaso ele pensasse, se por acaso ele racionalizasse sobre as coisas, se ele pensasse sobre as coisas, não era por isso que a natureza mudava. Não nasciam flores novas nos pratos. A natureza ficava exatamente igual. Não era por ele pensar e por eu ser consciente que as coisas iam mudar. Nem mudaria qualquer coisa no sol, de modo a ele ficar mais belo. Resumindo, a natureza não muda só porque ele é consciente ou só porque ele pensaria sobre as coisas. Depois, reparem, ele faz aqui um pequeno pensamento. É por isso que esta estrofa está entre parênteses. Isto aqui é um pouco uma parte. O que é que ele diz nessa parte? É algo muito importante. Mesmo se nascessem flores novas no prato e se o sol mudasse para mais belo, ou seja, o que ele está aqui a dizer é, se por acaso, se eu fosse consciente e se a natureza mudasse por eu ser consciente, se eu tivesse algum impacto na natureza, se por acaso as flores novas nascessem, se por acaso o sol mudasse por eu ser consciente, o que é que ia acontecer com o nosso jeito poético? Ele iria sentir menos as flores do prato e achava mais feio o sol. Portanto, se por acaso o nosso jeito poético fosse consciente, o que é que ia acontecer? Ele iria sentir menos, ele iria achar a natureza mais feia. Ou seja, o que é que nós temos aqui a dizer? Estamos a dizer aquilo que eu já disse há pouco. Alberto Queiro diz que, se por acaso, ele desse mais importância aos seus sentimentos, ele desse mais importância à sua consciência, a pensar sobre as coisas, ele perdia a sensação, ele perdia os sentimentos, ele perdia a pureza daquilo que sente, através da visão, do tato, do olfato e por aí adiante. Ele sentia menos e não conseguia achar beleza nas coisas. Depois, continuar a justificar. Por que é que isso acontece? Porque tudo é como é e assim é que é. Ou seja, as coisas são como são, nós não conseguimos ter mão nelas, não conseguimos ter influência nas coisas que existem na natureza, não é por nossa causa que o sol vai nascer mais tarde, que o sol vai ficar mais brilhante ou menos brilhante, não é por nossa causa que vamos ter uma flor mais bonita ou mais feia, ou vamos ter mais ou menos flores. Portanto, a natureza é como é e assim é que é. E ele está conformado com isto, assim é que é. Não me importe que assim seja. Ele diz que aceita a natureza. Ele aceita e nem sequer agradece. Ou seja, ele aceita a natureza como é, para ele não lhe faz moça ser assim ou ser assado, porque ele não tem mão nisto. Mas depois diz aqui uma coisa muito importante. Ele diz que aceita e nem agradece, e depois diz para não parecer que penso nisso. E isto coloca-nos a questionar. Então, será que tudo isto que ele teve para dizer cá acima é verdade? Porque ele aqui diz que, ele no primeiro, na segunda e na maior parte da terceira estrofe, diz que não pensa, que não quer saber, que não pensa muito nisso, que não dá muita importância. Mas depois, no último verso, diz para não parecer que penso nisso. Quer dizer que, na verdade, Alberto Queiro parece que faz aqui uma pequena racionalização. Ele, afinal, de contas, ele pensa nisso. Só que faz de conta. Ele, digamos que é um estado de estar consciente, mas não pensar muito nisso. Ele está consciente, mas ignora o facto de ele pensar sobre as coisas. Ele prefere pensar que não quer saber. E, portanto, temos aqui uma pequena contradição, uma pequena viragem no nosso problema. E é isto o nosso problema. O nosso problema não é muito complicado de perceber. A ideia é muito simples e é quase sempre a mesma. Há aqui apenas uma evolução interessante agora no terceiro e na última estrofe. Portanto, posto isto, vamos então responder às perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte. Relacione as comparações presentes nos dois primeiros versos com o sentido do quarto verso. Portanto, vamos ter que comparar o quê? Vamos ter que ver quais é que são as comparações feitas aqui e aqui, nos dois primeiros versos, e depois comparar com aquilo que ele diz no quarto verso. Ora, quais é que são as comparações? Já tinha dito, não é? Reparem que aqui o como não engana ninguém. Ele compara o seu olhar azul com o elemento natural, o céu, com o elemento natural, a água, ao sol. Ok? E diz que o seu olhar é calmo. Ok? O que ele faz no quarto verso, então? No quarto verso ele está a justificar o porquê do seu olhar ser assim. Não é? Ele até começa o verso com o porquê. Ok? Portanto, como é que vamos fazer a nossa resposta? Eu aqui já tenho uma resposta que eu fiz há pouco. É uma resposta que, e tal como todas as outras que eu vou aqui apresentar, é uma resposta que tem sempre uma introdução, um desenvolvimento, e depois uma conclusão que pode estar integrada no nosso desenvolvimento. Ok? É assim que vocês devem sempre fazer as vossas respostas. Ok? Tentar sempre fazer uma introdução, um desenvolvimento, cada tópico de desenvolvimento é uma ideia que vocês querem dar e depois uma conclusão. Ok? Então vamos lá ver o que é que eu tenho aqui para vos mostrar. Reparem no que é que eu digo. Eu aqui vou ler a resposta e vamos analisar a resposta também. Ok? Então bora lá. Eu digo assim. A primeira estrofe introduz a forma como o ser de poética encara a vida, realizando paralismos entre o seu olhar com elementos naturais. Ok? Aqui paralismo pode ser também colocada a palavra comparações. Ok? Vai dar exatamente o mesmo. Mas reparem que aqui na introdução eu não estou a dar a resposta. Estou a introduzir os tópicos que vão dar a minha resposta. Ok? Isto é muito importante porque ajuda a pessoa que está a avaliar a contextualizar-se. Ok? E agora vou dizer então tudo bem. Eu disse que haviam paralismos e haviam comparações. Quais é que elas são? Ora, aqui está. É o que eu vou dizer aqui em baixo no desenvolvimento. Reparem o que é que eu digo. Primeiramente, nos dois primeiros versos temos sempre que situar onde é que estão onde é que estão os elementos que nós estamos a querer salientar no nosso poema. Estão nos dois primeiros versos. O sucesso poético procura transmitir a ideia de tranquilidade e serenidade. Onde é que isto está? Aqui. Onde é que isto está? Aqui também no terceiro verso se vocês quiserem salientar isso. Portanto, ideias de tranquilidade e serenidade. E depois, onde é que ele demonstra isso? Na comparação que faz com o seu olhar azul como o céu e como a água ao sol. Ok? Reparem que esta água ao sol está-nos a indicar que a água se encontra imóvel. Mais uma vez, serena. Mais uma vez, calma. Ok? Aqui uma coisa muito importante eu vou chatear-vos muito com isto ao longo dos vídeos que eu vou fazer para vocês. Não há mal nenhum e quem está a corrigir normalmente até gosta bastante quando vocês utilizam transcrições do poema na vossa resposta. Ok? Não têm que fazer uma pausa para colocar a vossa transcrição. Não. Se vocês usarem a vossa transcrição na vossa resposta ainda melhor. Ok? Portanto, aqui está o primeiro tópico. Eles pediam para nós relacionarmos as comparações nos dois primeiros versos. Agora vem o significado do quarto verso. Após reforçar o sentimento de calma associado à cor azul no terceiro verso reparem que eu também fiz referência ao terceiro o quarto verso explica qual a razão que justifica as comparações anteriores. Qual é que é a razão? Acabámos de ver. Ele não se interroga não se espanta. O sujeito não questiona nem demonstra qualquer reação emocional ao mundo. Porquê? Porque esta reação emocional tinha de vir de uma racionalização de um pensar sobre as coisas. Ok? Então o que o ser do poético faz? Ele apenas aceita sem interrogar o que vê. Ele apenas experiencia. Ok? Ele apenas experiencia aquilo que o mundo tem para lhe oferecer. Ok? Isto é uma forma de vocês responderem. Se vocês forem ver os tópicos de resposta têm exatamente estas ideias que eu aqui coloquei. E reparem como é que isto aqui é uma evolução da nossa resposta. Isto também é muito importante. Há uma evolução da resposta no sentido do primeiro verso para o quarto verso. Ok? Isto é muito importante ter um encadeamento lógico na vossa resposta. Aqui começamos com primeiramente nos dois primeiros versos. Aqui também introduzimos o terceiro embora não fosse preciso. E depois o quarto. Há aqui o encadeamento cronológico também do que está a passar na nossa resposta. Ok? Pronto. Isto era um exemplo daquilo que nós podíamos colocar na nossa primeira resposta. Muito bem. Agora, na segunda pergunta perguntam-nos o seguinte. Se acionam a opção de resposta adequada para completar a afirmação abaixo apresentada. E a afirmação é a seguinte. No âmbito da argumentação desenvolvida ao longo da segunda e da terceira estrofas portanto ao longo desta e destas estrofas o recurso há alguma coisa nos versos 8 e 12 portanto o verso 8 e 12 será este 8, 9, 10, 11 portanto estes quatro versos aqui evidencia a ideia de que é pela visão que se pode alguma coisa. Então reparem aqui nestes quatro versos portanto do 8 ao 11 o que é que nós temos aqui? Eles aqui estão-nos a dar a opção de ter uma metonímia ou ter uma antítese. Reparem que nós no verso 8 e no verso 9 dizemos que existem flores novas no prado e o sol mudasse para mais belo. Reparem nestas ideias flores novas e o sol mais belo. E agora na 10 e na 11 nós temos menos flores e o sol mais feio. Portanto nós aqui temos ideias contraditórias não é? Temos aqui uma antítese ok? Do verso 8 e 10 para o verso 10 e 11 temos aqui do verso 8 e 9 para o verso 10 e 11 temos aqui uma antítese ok? Onde nós temos por um lado flores novas e o sol belo e por outro temos flores temos menos flores e temos um sol mais feio. Portanto aqui não pode ser nem a metonímia nem a metonímia não pode ser nem a A nem a C. E agora reparem tudo isto que andámos aqui a dizer na segunda e na terceira estrofas só para evidenciar que é pela visão que se pode alterar a perceção ou conhecer a beleza. Reparem que a opção é a opção B. Nós aqui podemos conhecer a beleza objetiva da natureza. Reparem que Alberto Queiro o que dizia era que é pelos sentidos que nós conseguimos ver a beleza das coisas e conseguimos ser uma beleza objetiva da natureza. Portanto é pela visão que nós conseguimos ter uma conhecer a beleza objetiva da natureza. Nós não a podemos alterar. Nós não a podemos modificar. Portanto a única opção que pode ser é a opção B. Ok? Porque temos o mantite e depois é pela visão que conseguimos conhecer a beleza e não a podemos alterar. Ok? Portanto segunda pergunta muito simples muito fácil. Por último a nossa última pergunta pergunta 3 explique a aparente contradição presente nos versos 12 a 14. Portanto 12 a 14 são aqui estes três últimos versos. Ao bocadinho quando estamos a falar do poema eu expliquei um pouco isto. Reparem o que é que diz aqui no verso 12 a 14. Porque tudo é como é e assim é que é. Ele está em aceitação não parece pensar muito sobre isto parece aceitar. Aliás ele se diz não é? E eu aceito e nem agradeço portanto ele não pensa sobre isto não é muito consciente acerca disto e depois reparem no último verso mas ele só faz isto para parecer que não pensa. Ou seja ele na verdade ele é consciente ele pensa acerca disto. Portanto é aqui que está a tal aparente contradição que estava que eles estão aqui a perguntar na pergunta 3. Ok? Eu aqui fiz uma resposta uma resposta também como a primeira pergunta uma resposta que tem introdução de desenvolvimento e depois faz uma pequena conclusão a introdução diz o seguinte o final do poema reflete a contradição levada a cabo por Alberto Queiro que afinal de contas é consciente lá está eu aqui estou só apenas a introduzir a ideia não estou a explicá-la a explicação vem a seguir reparem aqui no segundo parágrafo o verso 12 estou a situar-me onde é que isto acontece no verso 12 confirma a aceitação do sucesso poético afirmando que a natureza é constituída por elementos que apenas devem ser percebidos através dos sentidos despromovendo-os de quaisquer racionalização lá está nós aqui temos uma ideia a ideia é que não queremos racionalizar queremos apenas sentir o que nós vemos e aquilo que nós sentimos na natureza apenas com os nossos sentidos e depois onde é que está a contradição? está a seguir por fim nos versos 13 e 14 o sujeito poético parece contradizer-se o que é que ele diz para dizer isso? ele demonstra que para poder praticar esta filosofia tem de ter uma visão consciente uma visão pensada da realidade no entanto o sujeito poético prefere esquecer isso e acreditar que não é consciente aqui é sujeito poético ele prefere esquecer isso e acreditar que não é consciente portanto onde está aqui a contradição? está aqui ele aqui nesta estrofe no verso 12 nós aqui dizemos que ele quer sentir ele quer apenas usar os sentidos mas depois ele diz que para isso é necessário ele ser consciente ele é que prefere não pensar nisso prefere não não transmitir esse pensamento ok? portanto o que é que nós temos que concluir aqui para estas respostas? primeiro temos aqui a análise do poema espero que tenham precisado da análise do poema alguma coisa podem perguntar e vamos também analisando com calma mas aqui o que eu quero transmitir para vocês neste primeiro vídeo é que as respostas têm que ser respostas construídas e bem estruturadas ou seja uma resposta tem que ter sempre uma introdução que vai introduzir as ideias que nós queremos explorar as ideias que nós queremos explorar vêm no desenvolvimento e têm que responder sempre à pergunta como vêm estar organizadas segundo um encadeamento racional não é que vai responder à resposta não pode estar tudo à balda e depois fica sempre bem no final uma conclusão é que as conclusões tanto na primeira como na terceira resposta estão um pouco incorporadas nas ideias do desenvolvimento ok mais uma vez não quer dizer que todas as respostas tenham que ter uma introdução e uma conclusão mas é uma boa forma de vocês estruturarem as vossas respostas e qualquer que seja a pergunta qualquer que seja o exame ou a temática tem sempre uma resposta que seja pelo menos bem estruturada porque não sei se vocês sabem mas é um parâmetro importante da avaliação e está nos critérios a estruturação da vossa resposta ok portanto é isto é a análise do poema de Alberto Queiro é a resposta são as respostas aliás apartado do grupo 1 portanto até o próximo vídeo e fiquem por aí e fiquem por aí